Fala galera que quem fala é o César e bom estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar meu kit ninja Eu tô... Eu fiz aqui o meu Zunchaku Fiz uma kunai Fiz outra kunai Fiz outra kunai Só que essa kunai aqui ela tem a bolinha pra rodar no dedo Fiz uma espada E uma soca Fiz outra kunai Fiz outra kunai Fiz outra kunai Fiz outra kunai Fiz outra kunai